Esses dias eu tava dormindo, eu acordei cara, eu tive uma visão Uma visão, mas era muito real, eu acordei triste por causa disso aí, tá ligado? Acordei triste, eu via Jesus voltando cara E muitas coisas acontecendo no mundo, muitas tragédias, muita gente morrendo Muitos artistas morrendo também cara, nesse meu sonho Pessoas famosas, tá ligado? Eu vi, não vou citar nome aí, você entendeu? Porque depois pode falar que, entendeu? Mas muita gente famosa mano, vai ser pego pra exemplo Principalmente as pessoas que participaram do carnaval, tá ligado? Participaram desse carnaval agora, que zombaram mais uma vez de Jesus, entendeu? Zombaram do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus cara É Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus Qual o pai que não se ira? Que tem um filho, tem um filho ofendido O filho, né? Zoado igual foi no carnaval Eu sou o maior contra carnaval, você entendeu? Eu não gosto, nunca gostei desses carnaval E aí cara, eu sonhei, sonhei do nada Eu tenho uns sonhos meios proféticos Então eu quero deixar esse vídeo aí no YouTube gravado Porque uns tempos atrás eu tive um sonho, cara Toda vez que eu sonho com algo, acontece alguma coisa Eu tive um sonho que um avião cairia com os jogadores, entendeu? Tinha um jogador no meio, tava Neymar, tava um jogador muito famoso Mas assim Não aconteceu do Neymar estar nesse avião Mas um avião com vários jogadores do Nordeste, do Norte lá Caiu e morreu todos Acho que faz uns um ano, dois anos isso aí que aconteceu Falei sobre um avizão E nessa live, olha que loucura O celular aqui tá doido E nessa live, agora quer se promover, quer virar vidente Eu não quero me promover em morte de ninguém, cara Eu só queria ter deixado alertado e tal Então, antigamente, eu tenho esses sonhos faz muito tempo, cara Tudo que eu sonhei pra minha vida aconteceu Tudo que eu sonhei aconteceu Então, assim, Deus falou que nos últimos tempos A Bíblia diz que existia Muitos falaram em línguas Muitos profetizariam Muitos teriam sonho E teria muitas outras coisas A Bíblia diz isso em Apocalipse Eu acredito em revelações Então, Deus me deu essa revelação Eu vou compartilhar com vocês Deixa eu ver se dá pra virar a câmera Não, não dá Porque eu tô gravando pro YouTube Tô gravando meio que ao vivo Vou mandar meio vídeo Meio vídeo Mais pro Pra vocês verem Eu sou em Coutinho Ia cair um avião na Europa Ia morrer alguns jogadores Inclusive, um deles seria o Neymar E ia ter mais alguns brasileiros E os outros seriam jogadores do Chelsea Pode ser outro time Porque eu sonho bem maluco Mas toda vez que eu sonho Acontece Então, eu já vou deixar registrado aí Se acontecer Esse ano Provavelmente esse ano não Mas eu acredito que seja o ano que vem Era, assim O sonho era muito real Muito real E toda vez que eu sonhei Com algo assim Parecido Apareceu Então, eu quero deixar registrado Uma manhã depois E a gente lembrar junto Beleza? Que Deus Espero vocês aqui na vida Eu tava fazendo Eu já deixei bem claro aqui Que eu não sou vidente Não sou nada Sou evangélico, cara Graças a Deus Põe-me Grosso Nosso Senhor Jesus Cristo Sou meio doidão Às vezes Fala algumas bostas aí Mas Deus tá me mudando aos poucos Então, fica registrado aí Vou deixar o link Tá bom? Aqui, ó Pra vocês verem o dia da gravação Pra ver que eu não tô mentindo Olha aqui pra vocês verem Olha aqui Vamos ver se eu consigo dar um Ver se eu consigo focar aqui Pera Fechou Hum Não vai conseguir ver, né? É Não vai conseguir Dia 4 de dezembro Mas Eu vou copiar esse Link aqui, cara Se vocês procurarem na internet Vocês vão achar Acho que tem até vídeo meu aí A respeito disso aí E eu sonhei agora Da vinda de Cristo, cara A vinda de Jesus E muita tragédia Iria acontecer Você entendeu? E aí eu fiquei meio triste Eu precisava dividir isso aí Com vocês Entendeu? Rapaziada do Da rodagem Ó Eu vou deixar também Uma dica aí Vocês que tem ônibus Caminhão Revisa seu caminhão Pneu Tudo, mano Porque o sonho que eu tive É ser uma tragédia Grande Na estrada Várias tragédias E morreria muitas pessoas, cara Pra morrer muitas pessoas Eu acredito que isso tinha que ser Um transporte assim Meio Entendeu? De ônibus Essas coisas Então, mano Você tem um ônibus Já começa a revisar Deus de já, mano E toma cuidado, velho Pede muito Ore muito Ore antes de sair Joelho nos degraus Do ônibus Da sua empresa E pede pra que Deus proteja, cara Tenha misericórdia Porque Vai acontecer muita coisa, cara Hoje é dia Hoje é dia Vinte Cinco Dia Vinte e cinco Do dois Esse ano vai acontecer Muita coisa, rapaziada Tchau 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 Tchau